Estamos muito contentes de poder contar com um palestrante incrível, excepcional palestrante que é, a verdade é que nos vai dar muita luz sobre um tema que é fundamental na religião ibero-americana e que vai ser fundamental, um tema que vai ser fundamental na agenda ambiental ibero-americana, que estamos a construir e a promover, desde os diferentes organismos. Nesta sessão o que queremos é falar sobre diferentes âmbitos, de um tema fundamental oceano, de economia azul realmente, cada um dos temas que vamos tratar agora deveriam de ter uma ação independente, mas por uma questão de agenda e para dar-lhe alguma coerência e um quadro comum, vamos tentar tratá-lo da melhor forma na sessão e dar-lhe a importância que merece. Sabemos, como bem sabem, há cerca de três grandes desafios, o tema da sobrepesca e como poder criar outro tipo de modelo, mais centrados no comunitário, mais respeitados com os limites dos ecossistemas nos oceanos, a contaminação, que é um tema especialmente importante, os plásticos, neste caso os plásticos e logo é muito importante tudo o que tem a ver com a conservação dos oceanos, que é um assunto que está, que é algo que está a mudar o panorama, temos algumas dificuldades para que os oceanos possam ser uma fonte de bem-estar saudável para todos. Então, temos três grandes desafios que já vêm do ano passado, com o relatório do IPCC de há dois anos atrás e de muitos estudos também, vamos começar já a sessão, vamos estar acompanhados pela missa, André Garcia da Venezuela, que com toda a sua juventude tem uma grande experiência como investigadora de oceanos, que me vai acompanhar e vai-me ajudar a ser a palavra aos vários palestrantes. Vamos ser a palavra à Eliana, que nos acompanha entre os programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na América Latina, e que nos vai falar sobre tudo desde o ponto de vista da Secretaria da Convenção de Cartagena. Eliana, por favor, cedo-te a palavra. Muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Obrigada, novamente. Para mim é um prazer, em nome do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estarei com vocês hoje. Agradeço especialmente aos organizadores da Semana Ambiental Ibero-Americana e à Cooperação Espanhola e toda a equipa de trabalho, uma grande equipa que está a organizar este evento. Queria começar por dizer que a Convenção de Cartagena estabeleceu-se em 1981, pela primeira vez, o Programa Ambiental das Caraíbas. Em 1983, os países das grandes Caraíbas adotaram a Convenção de Cartagena. Qual é o objetivo desta Convenção? É promover a cooperação regional para a proteção e desenvolvimento da região do mar das Caraíbas. E o que se pretende é alcançar o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos da região através de uma gestão eficaz, integrada. E é disso que eu falo quando falo de gestões, e vamos falar nisso agora, também vamos falar da economia azul como um dos grandes mecanismos de gestão dos recursos. Porquê? Desde o princípio que a Convenção começou a utilizar uma gestão ecossistémica. Esta região, estes são os países que ratificaram o protocolo de Cartagena, o SPOA Protocol, que é o protocolo das áreas protegidas. São 18 os países integrantes, mas no geral a Convenção tem 26 partes contratantes e várias delas na Iberoamérica. Portanto, toda a Mesoamérica e também parte do Brasil e também México. A Convenção de Cartagena está apoiada por três protocolos, um que tem como objetivo combater fazer, ou fazer, poder lidar com os derramos de hidrocarburantes. Tem seis partes contratantes, está em adoção desde 1983, entrou em vigor em 1986, e de áreas especialmente protegidas e de vida silvétrica, que se adotou em 1990 e entrou em vigor no ano 2000. As partes contratantes, vocês podem perceber que aparecem uns pequenos nomes em baixo. À parte do nosso gabinete em que são na Jamaica, também temos centros regionais de atividades em diferentes sítios, por exemplo, para as Caraíbas, para o apoio, para combatir os derramos de petróleo. Temos o Asporac, que está em Guadalupe, apoiado pelo governo francês, e para o protocolo referente à contaminação proveniente de atividades terrestres, que se adotou em 1999. Temos 12 centros regionais de atividade. O convênio tem uma estratégia, a convenção tem uma estratégia que cobre parte da economia circular, como vocês podem ver, na parte direita inferior, e trabalha com os elementos que se combinam em sinergia, juntamente com os diferentes palestrantes do dia de hoje, sobre a contaminação em harmonia com a natureza e para combater os derramos de petróleo. Mas os pontos mais importantes, os pilares que sustêm esta pirâmide são a contaminação por fontes de contaminação terrestres, os sistemas de biodiversidade biológica, que eu tenho a oportunidade de dirigir, e outras fontes de contaminação. Agora, por que é que é importante falar sobre a economia azul hoje, nestes momentos? Porque 1% do espaço do oceano estão verdadeiramente representados no Caribe, 20% da biodiversidade marina está representada neste território, e também os pequenos estados insulares, em desenvolvimento, que têm 40 milhões de pessoas. Então, o que é que se quer, o que se pretende, através da sustentabilidade baseada no oceano, na economia azul, o que é que se pretende? É a maximinação dos benefícios ambientais, econômicos e sociais. Aqui podemos ver uma pequena visão de algumas chifras, alguns valores que todos gostamos de ver, que importância pode ter este, 47 mil milhões, a estimação dos rendimentos brutos gerados em 2012 pela economia oceânica, só no Mar das Caraíbas, 17% do produto interno bruto, 311 mil milhões de rendimentos por transporte, 53 mil milhões de rendimentos brutos gerados em 2012 pela economia oceânica para os estados e territórios insulares. Eu vou-vos dar esta apresentação para que todos possam consultar estes valores. O que nós fazemos é criar investigação do estado dos recursos, ou seja, qual é o estado da contaminação na região, qual é o estado dos recursos marinhos, por exemplo, os habitats. Nós queremos saber qual é o estado dos manglares, dos recifos de coral. Fizemos uma investigação de um relatório e depois desse relatório sair, nós pudemos estabelecer quais eram as partes mais vazias que tínhamos e criámos uma estratégia para poder abordar a situação, tendo em conta todos os acordos ambientais regionais. internacionais, como a Agenda 2030, fizemos o mesmo para o assunto de contaminação, uma estratégia, uma análise dos afluentes e das águas contaminantes da região. A estratégia, que eu apresentei anteriormente, tem os pilares e a utilização de uma abordagem integrada muito importante para o trabalho do secretariado, porque nós trabalhamos também de uma forma direta ou indireta com os assuntos relacionados com a pesca, políticas marinhas, sinergia, agricultura, desenvolvimento econômico. Então, o que promovemos é uma gestão baseada no ecossistema, na planificação espacial marinha, para que os territórios possam atuar de uma forma coordenada com os diferentes setores e de uma forma harmonizada na gestão das zonas costeiras. Trabalhamos com diferentes projetos, um deles é financiado pela União Europeia, onde fazemos a utilização dos recursos. Este projeto é para a África, as Caraíbas e o Espacífico e trabalhamos com as áreas protegidas, contaminação e governança ambiental. Um projeto do Golfo do México, que acabou de terminar-se e também trabalhamos no projeto para a integração da gestão de coencas hidrográficas e zonas costeiras nos pequenos estados insulares das Caraíbas. Como podemos melhorar a gestão dos regidos enquanto promovemos uma economia à sul? O que queremos é que todos tenham a informação necessária disponível para poder criar políticas a nível nacional e regional com a melhor informação científica, que seja fundamental para poder criar políticas de gestão de recursos. Então, pensámos numa gestão baseada em ecossistemas, consumo e produção sustentível, uma gestão do capital natural e uma interface de ciência política, que foi o que foi referido anteriormente. Estes são outros dos projetos, eu acho que vou ter que terminar. Estes são alguns dos parceiros com os quais colaboramos, que são desde ONGs, universidades e organizações internacionais. Agradeço pela vossa atenção. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Vamos agora ceder a palavra à Rosária Domingues, representando o Instituto Espanhol de Oceanografia e que nos vai falar da rede em Vipesca. Bem-vinda, Rosária. Muito obrigada por estares aqui connosco. Muito obrigada a vocês pelo vosso convite para participar. Bom, queria agradecer também, não só em nome do Instituto Espanhol de Oceanografia, estamos em Vigo agora. Mas também em nome da rede em Vipesca, não quero estender muito mais, porque temos pouco tempo e o debate vai ser o mais interessante realmente. Bom, eu vim aqui falar-vos da rede em Vipesca, que é a rede ibero-americana de investigação para a realização sustentável dos recursos pesqueiros. No ano 2009, em Vigo, celebrou-se a reunião, o simpósio da... A reunião que foi o germe, foi a semente desta rede, foi a reunião do Cibercorp. Demos-nos conta, percebemos que a investigação internacional que se faz a nível da pesca e a gestão científica da pesca está baseada especialmente na pesca do Atlântico Norte ou do Pacífico, ou seja, países muito desenvolvidos. E são um nível de pesca muito diferente, por exemplo, da que existe na Iberoamérica, que é muito mais heterogênea, mais diversa, e decidimos que era necessário criar uma rede de investigadores ibero-americanos que se puderem focar neste tipo de investigação e neste tipo de pesca. Assim surgiu esta rede de cooperação, que inclui 17 países, entre os quais Portugal, Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Uruguai e Ospesca. Há todo o tipo de instituições, membros, universidades, órgãos públicos de investigação, fundações, e as áreas principais de investigação que abordam a envio pesca no estudo e na abordagem ecossistêmica da gestão pesqueira, o desenvolvimento de pesca sustentável, a incorporação de aspectos socioeconómicos na avaliação e gestão pesqueira, a utilização de conhecimento tradicional dos pescadores, tanto para avaliação, para obtenção de dados, como para criar sistemas de co-governança. Queremos também trabalhar não só nas pescarias marinas, mas também nas continentais, não só nas industriais, mas também nas artesanais, que aqui têm muita relevância, nesta região, desenvolver novas tecnologias para a monitorização, melhorar a análise de dados, e um dos grandes sucessos que queríamos alcançar, objetivos que queríamos alcançar, era conseguir uma base de dados ibero-americanas, tanto de investigação como de atividade pesqueira, que nos possa permitir analisar toda a informação sobre os grandes ecossistemas a nível global, e para tal realizámos atividades de formação, de investigação, de transferência, de divulgação. Digamos que a vocação, o objetivo da Ibero-Pesca é fazer uma ciência pesqueira da Ibero-America, não só para a Ibero-América, como também para o mundo, já que os países ibero-americanos têm uma importância muito grande, têm uma grande quantidade de costas, e representamos uma apresentagem importante das pescas a nível mundial. Dentro das atividades que organizámos até agora, como vos disse, está o Simpósio Ibero-Americano de Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pescarias, que se organiza a cada três anos. A próxima vai ser celebrada na Colômbia no formato misto presencial e virtual em outubro, precisamente para poder tentar levar a cibercópia, a rede, ao Mar das Caribas, e poder fazer mais contactos na América Central. Também realizamos workshops de formação, campanheiros de investigação, dirigimos teses doutorais e de mestrado, conferências, publicações de vários tipos, e além disso, a rede promove também as convocatórias e os eventos relacionados, levados a cá pelos vários membros, através das redes sociais, página web e e-mail. Os grandes objetivos, o primeiro, é ampliar a rede de membros. Uma das grandes dificuldades que tivemos até agora é poder ter países ibero-americanos. Tentamos, em todas as convocatórias, convidar participantes da América Central, mas temos dificuldade para conseguir um ponto de contato que nos possa permitir enviar a nossa mensagem a alguém que possa distribuir a informação nos sítios mais importantes, mais relevantes. Outro grande objetivo, ou desafio, é poder colaborar com empresas e mais daí para poder fazer desenvolvimentos tecnológicos para nova investigação. Outro grande desafio é aumentar a transdisciplinaridade. Agora está muito centrada na biologia e ecologia, mas queremos ampliar a socioeconomia, ao desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à ecologia e à monitorização de ecossistemas e populações. Queremos trazer membros que trabalham com a bioinformática e o modelo de matemática e também pessoas que estejam envolvidas nos estudos de contaminação e de impacto antrópico e imunância climática. Além disso, um dos grandes desafios é trabalhar com as pescarias artesanais e a pequena escala, já que são muito abundantes na região euro-americana, são muito importantes desde um ponto de vista social e económico, porque às vezes são o rendimento principal de muitas famílias e comunidades, como aqui em Galicia também acontece, e costumam ser pescarias das quais nós não temos muita informação e é muito importante poder dar as possibilidades às pessoas que possam poder recolher essa informação para poder fazer uma avaliação dessas populações pesqueiras e depois uma gestão adequada das mesmas. A ambição, o objetivo é que sejamos colocar a indipesta como acelerador da ciência e gestão pesqueira sustentável, porque a pesca é um elemento chave do crescimento azul. Muitas vezes, a nível económico, pode não ser algo que traz grandes rendimentos, não é? Como outras atividades, como a sustentação de petróleo, o transporte ou o turismo. No entanto, é fundamental para o desenvolvimento de algumas comunidades, porque também fornece alimento de grande qualidade. E também acreditamos que é fundamental ter em conta a pesca, ter em consideração a pesca como um elemento chave para manter os ecossistemas e contar com todos aqueles que estão envolvidos na pesca, desde os pescadores até aos políticos, para poder criar métodos de co-governança e desenvolvimento sustentável. Que oportunidades temos para o futuro? Temos a investigação ibero-americana, cada vez é mais e tem mais qualidade e começa a transformar-se num grande referente a nível mundial. A pesca é um elemento chave que integra a política internacional. Temos muitos conflitos, como por exemplo a Argentina com as Maldivas, que são conflitos porque existem, porque não há uma gestão para os recursos partilhados, uma gestão política para os recursos partilhados. Outro objetivo é poder trabalhar em rede e cooperar. Do período de 2021-2030 à década dos oceanos, temos a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que é verdade que na década dos oceanos a pesca não está tão incluída nesta década, como por exemplo a poluição, mas queremos participar em eventos para poder fazer com que nos vejam, que nos dê importância. 2022 vai ser o ano internacional da pesca artesanada, da cultura, e é outra oportunidade para poder dar a conhecer a rede e captar mais parceiros que se possam juntar a nós para continuar a fazer progressos. Como disse anteriormente, a Agenda 2030 tem muitos objetivos, a maioria são relacionados a mais ou menor medida com a pesca, estão aqui marcados com um símbolo, o que é fundamental é o apoio institucional firme para poder projetar não só a rede InviPesca, mas também a investigação pesqueira ibero-americana no geral, sem deixar ninguém atrás. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Rosário. Vamos ver o debate para ver se podemos entrar em... Olá, muito obrigada, Rosa. Podem me ouvir bem? Ainda não me tinha apresentado antes, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, porque estou a representar o meu país, que é a Venezuela, e depois porque podemos também oferecer este espaço aos participantes. Chama muito a atenção o trabalho que faz a Rosário, aliás, que faz em InviPesca. Gosto muito do que ela diz que é uma ciência pesqueira para o mundo, e não devemos ficar com esse conhecimento tão específico para nós. também entendo o que ela diz sobre as dificuldades de criar atores e participantes, e por isso é que eu considero que estes espaços são tão necessários. Nós, como participantes, podemos conhecer e admirar e receber informação e ser parte desta rede. Também fiquei com essa última frase que disse a Rosário sobre trabalhar em rede e cooperação. Eu acho que sim, essa é a forma de alcançar os objetivos que nós queremos. Muito obrigada. Seguidamente, bem-vindo, Daniel Roleri, que vai falar. Espero que tenha aqui a informação. A vice-presidente da Associação de Ambiente Europeu, Daniel, bem-vindo, o espaço é teu. Muito boa tarde, de Espanha, do sudeste espanhol. Queria agradecer que a Ambiente Europeu tenha sido convidado para participar nesta Semana Ambiental Ibero-Americana. É um prazer para mim, por várias reações, porque nasci na Argentina e depois, de forma espontânea, temos um seguimento importante nas redes sociais, falamos dos resíduos marinhos, que é aquilo que vamos falar aqui hoje, e temos muitos seguidores na América Latina e muitos contactos nesse continente. Vamos falar do lixo marinho, que está fora de controle, que há pouco se nos era desconhecido, e a Rosa pediu uma... ...desde aqui, das basuras marinas. Bom, como introdução... Modificamos o paisagem, deixamos uma pegada na terra, no ar, na água que utilizamos, e o plástico a parte desta pegada. Esta foto é emblemática, porque aqui à beira do mar, vemos como o plástico já faz parte da paisagem, está integrado nos tratos, a essência do antropoceno. Esta foto. Vemos cada vez mais estas fotos de praias inundadas de plástico no mundo, e quando no nosso programa de ciência cidadã, com participação de muitos países americanos, onde analisamos o tipo de lixo que encontramos nas praias, vemos que 60% do lixo que encontramos é composto por objetos de uma única utilização. E de plástico, a maior parte dos casos, o plástico também tem uma parte de sustentabilidade. Por exemplo, este carro, se não tivesse partes de plástico, seria ainda mais sustentável. Não imagino a aviação sem plástico ou a medicina. Mas, infelizmente, estamos a introduzir o plástico onde não deve estar, criando necessidades desnecessárias, que são apenas a busca de oportunidades comerciais, como certas indústrias, como a indústria do petróleo, do plástico, que criam uma sobre-oferta desnecessária de plástico, que tem um impacto impressionante no ambiente e que favorece e amplifica a mudança climática. Vamos ter em conta que do plástico produzido pelo ser humano neste planeta, desde sempre, a primeira vez que se produziu plástico, mais de metade produziu-se nos últimos 15 anos. E dessa quantidade, desde o primeiro bocado de plástico, 91% nunca foi reciclado. Portanto, tudo isto foi parar a uma lixeira, ou foi incinerado, ou acaba nos ecossistemas terrestres, ou marinhos. Sabemos cada vez mais, ao copular, sobre o funcionamento do lixo marinho que é empurrado pelas correntes e isso se concentra em certas partes do nosso planeta, criando verdadeiras lixeiras flutuantes, sabendo que as pessoas já sabem disso, sabemos da vida que tem este lixo marinho, que não é só de anos e décadas, pode ser de séculos, no caso de certos objetos, o lixo marinho dá lugar aos microplásticos presentes em todo lado do nosso planeta, tem um impacto nos ecossistemas marinhos, na fauna, marinha muito profundo, impacto na economia, na despesa pública, estudiado recentemente, até na saúde humana. O sítio marinho mais numeroso é aquele que não vemos, à simples vista, microscópico, como esta foto que nos mostra fibras sintéticas microscópicas provenientes de quando lavamos a roupa, ou do pó das rodas nos nossos carros quando se gastam no pavimento, ou dos produtos produtos, introduzidos como emulgentes em certos produtos de uso pessoal. Todos estes elementos passam também das depuradoras das cidades, mas os fluídos não os retém, voltam para as águas depois de serem tratadas e daí para o mar, e podemos dizer que o plástico está presente na cadeia trófica, da qual somos o último elo, está presente na água do torneira que consumimos e no sal de mesa. O mundo espera, perante isso, uma mudança, uma mudança importante. A pergunta que nos fazemos nesta associação é se estamos prontos para isto, ou se estamos preparados, nos estamos a preparar. Nos últimos anos estamos a falar muito mais disto, acho que nos estamos a preparar de forma pouco adequada, só falando de reciclagem de bom comportamento, o que é bom e apoiamos isso, mas estamos a pôr demasiado peso nos ombros dos consumidores, sem prestar atenção ao peso de responsabilidade que podem ter as empresas, as indústrias e as administrações com políticas públicas eficientes. No nosso trabalho, procuramos com outros grupos, com quem trabalhamos como a Associação Espanhola de Lixo Marinho, informar, empoderar, mobilizar e inspirar para uma nova cultura de sustentabilidade que nos faça viver de outra forma, onde não se tenha em conta o preço, a qualidade e a conveniência, mas sim a variável da sustentabilidade nas nossas compras, nas nossas viagens, transportes, nos nossos investimentos, inclusive nos votos nas próximas eleições. A educação é fundamental, devemos utilizar uma linguagem de sustentabilidade que ainda não entrou, não penetrou na sociedade. Pessoas, embora não tivessem carro no princípio do século XX, começaram a utilizar esse vocabulário, dos carros, quando começaram a aparecer os redes sociais, os computadores, as pessoas começaram a utilizar essa linguagem dos computadores, da tecnologia, da comunicação, das redes sociais. Mas há uma falta de desenvolvimento na sociedade da linguagem, da sustentabilidade e é necessária para poder empoderar as pessoas. Não para o reciclar e portar-se bem, mas poder exigir aos poderes públicos o que devemos. Temos a reciclagem, que não é necessária, parece que tudo é reciclável, mas o mais importante é pensar em reduzir e estarmos empoderados, informados. Devemos rejeitar, podemos rejeitar e também recusar aquilo que nos oferecem, às vezes, sem alternativa. As iniciativas empresariais são necessárias, imprescindíveis, estão a acontecer. Preciso investir mais em investigação, desenvolvimento e inovação. Em materiais, é preciso investir em materiais alternativas, que resolvem um problema por outro e crer um outro problema. Apostar numa economia circular. E vou acabar a minha apresentação com um pequeno exemplo. Modesto em tamanho, mas importante, o impacto que está a criar. Sabem que na zona do Foreste de Espanha, Múrcia, Almeria, onde estou a falar, há uma grande quantidade de agricultura de estufas, com muito plástico, que permite este tipo de agricultura em zonas de costa. Como vemos nesta foto, isto é gerido de forma inadequada, acaba no mar. O plástico destas estufas acaba no mar. Esta fotografia foi tirada na semana passada, numa zona em que participamos há mais de 10 anos. e tentando procurar com o setor agrícola, trabalhamos com outros setores, com os das pescas, também procurando alternativas e voltando a introduzir, visto que se utiliza o plástico agrícola, voltar a introduzir dentro da atividade agrícola. Um exemplo entre os que estamos a utilizar são estes flutuadores que são capazes de ter mais 80% de evaporação, de captação de água nas zonas secas. Se o castigo de plástico, em vez de, se for reciclado, for para a indústria com uma indústria automóvel, ou uma lixeira, ou no mar, volta a ter uma segunda vida, voltando a utilizá-lo dentro da atividade agrícola, ou procurando materiais alternativos. Temos muito plástico normal, e em materiais alternativos como este, utilizado há dois anos com bons resultados, pode ser reciclado enterrado, funciona bem, com estes clipes também, construtores de tomate, que são compostáveis, e os fios também, com os quais se amarram as plantas do tomate, e que tudo isto seja compostável, e que isso sejam, portanto, utilizamos a planta de tomate morto, produzindo este material, um fungo, uma digestão, um material que tem o mesmo, as mesmas características que o polietileno, para não ocorrer isto, em 6 metros quadrados, um estudo que fizemos, 28 mil setecentos locados para a Espanha, na região de Múrcia. Acho que a necessidade de retificar, de mudar, está a criar uma cultura na sociedade, começamos a ver, para acabar com uma nota positiva, começamos a trabalhar com empresas, começa a ver, a trabalhar com diferentes coletivos, como o setor das pescas, agrícola, com os consumidores, e acho que o nosso trabalho deve se centrar, em proteger aquilo que ainda temos, restaurar aquilo que danificamos, investir e apostar com os fundos, fundos de recuperação da União Europeia, para potencializar esta nova cultura, de sustentabilidade. Muito obrigado. É um prazer para mim, fazer parte, embora com uma contribuição pequena, nesta Semana Ambiental Ibero-Americana. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Fazer um trabalho de comunicação muito importante. Para quem já trabalha aqui, há oito anos sem comprar nada, sem plástico, de um só uso. Portanto, este trabalho de sensibilização, que estão a fazer. Muito obrigado. E os queria também, vamos saltar um bocadinho, Rosário de Holanda, vamos voltar aqui, com uma abordagem complementar com a Yolanda, que está a dirigir a XM, de forma incrível, com muito envolvimento, um compromisso muito forte, uma implicação muito forte. obrigada, obrigada, obrigada a todos os organizadores. É um prazer partilhar aqui esta mesa convosco. Vou falar aqui, falamos de investigação, o Daniel falou de um problema grave também, de impacto. Eu vou falar, falamos muito da economia azul, e vou falar do que é a economia azul, o que significa essa abordagem da economia azul, em um caso de implementação prática, no qual trabalhámos há vários meses, que é a pesca, com o Centro de Integração Ibero-Americana, coordenado com outras entidades, com outras entidades, o SICA para a concepção da Estratégia Regional da Economia Azul, pioneira e única na região. Eu gosto muito de começar, quando falamos destas coisas, eu gosto de começar de como criar algo. Quando falamos de sustentabilidade, de o que é que estamos a falar? Para mim, e é pessoal, mas eu acho que é algo que podemos partilhar, a questão é saber de como fazer as coisas, como ver o curto prazo, mas com uma perspectiva de futuro, uma visão na realidade, um sonho de futuro, de como trabalhar para manter o nosso querido planeta nas próximas décadas e séculos. E realmente as coisas não estão muito fáceis. Temos muitos desafios sociais, económicos, ambientais, esta semana já falamos nisso, mas gostava de dizer que para cada um destes desafios, falamos de desafios sociais, temos uma repercussão direta a nível ambiental ou económico, ou são consequência destes desafios económicos e ambientais. É a inter-relação tão importante, além das palavras, e não paramos de dizer isso, até não acreditarmos nisso, não vamos ser capazes de criar esta mudança que todos estamos a pedir. Os modelos de desenvolvimento local são perguntas que eu próprio me faço quando trabalho os modelos de desenvolvimento local. Foram variando, mudando, mas foram incluindo vários componentes. se olharmos para trás, contribuem para a redução das desigualdades. São perguntas que se faziam no avanço dos objetivos, na concepção dos objetivos da agenda 2030. É compatível a gestão compartilhada dos recursos naturais com as necessidades das pessoas e da economia? Realmente isso é compatível, é viável. Dizer isso é fácil, mas realmente é possível. Quais são os agentes principais do desenvolvimento local e qual é o papel deles? Ocupamos juntos a parte educativa, a administração, o setor privado e a sociedade civil ou não somos capazes de gerir estes desafios? E como os podemos fazê-lo? Como podemos trabalhar juntos? Que ferramentas temos? Que ações podemos desenvolver? São importantes as ferramentas, mas sobretudo tu és a vontade. Os conceitos de rentabilidade e sustentabilidade, não vamos responder a tudo isso hoje, são compatíveis. Claro que são, se não formos rentáveis, não somos sustentáveis. Ao contrário, se não formos, ao contrário também. Daí essa visão de integração da parte económica e social e ambiental. Como podemos trabalhar para obter estes modelos de desenvolvimento sustentável e como podemos focá-los nesse, dirigí-los para esses setores azuis, do turismo e da agricultura, porque são setores azuis, entre outros que eu vou mencionar. Mas a inter-relação entre eles acabou, a época em que se falava só se trabalhava em pesca, não, se trabalhámos em pesca também devemos trabalhar também em turismo, porque há aqui uma inter-ligação, se trabalhamos na agricultura, também devemos trabalhar na mudança das pessoas, na parte sociológica, devemos integrar todas as atividades. E surge aqui este conceito, todas estas perguntas, porque a economia azul e o crescimento azul, alguns já estamos aqui há muito tempo, mas falo aqui da conferência de 2012, quando se começou a falar destes conceitos de economia verde, mas há cinco anos, pelo menos, já estamos todos a falar e a tentar perceber o que é isto da economia azul. Portanto, é algo tão simples como as perguntas que eu acabo de fazer e como as não-respostas que muitos temos. Na realidade, é que está em linha com a própria definição da sustentabilidade, é observar aquilo que temos à nossa volta, sermos conscientes de que estamos, temos o oceano e o mar à volta e que essa é a fonte da vida, mas se o for é por isso que devemos observar para ver como conservar, como aproveitar a riqueza que nos dão, está aqui para isso, mas sempre com uma perspectiva de responsabilidade social e económico e ambiental. Isto é a economia azul, promover e pegar destes recursos, conservá-los e ver como podemos gerê-los para que ao mesmo tempo poder ter ecossistemas saudáveis e que tenham um impacto rentável no âmbito económico e social. A economia azul que nos diz é que para isso sermos sustentáveis devemos ter uma visão holística do território, devemos maximizar o valor do nosso meio, integrar políticas e instrumentos, todos sabemos perfeitamente o que diz a economia azul, participar, fazer participar todos os agentes, utilizar ferramentas de coordenação, é muito fácil dizer, mas não é fácil de aplicar, trabalhar sempre orientados para metas, resultados e precisamos de uma disponibilidade de recursos. E existe é os pés que atreveu-se e foi pioneira nisso, atreveu-se a tentar analisar e aplicar na região esta abordagem. Partindo dessa análise, avança na concepção de uma estratégia que tem o apoio do que parte dos acordos da região, em cima de um robatão, disse que a região deve avançar para a economia azul e não o diz porque isto já está integrado nas políticas da região de 2015 e 2025, a política de integração e pesca e aquacultura, por exemplo. Começa esta estratégia e tem o apoio aprovado pelo Conselho de Ministros e também dos presidentes ao ponto de se ter avançado na implementação desta estratégia. Esta estratégia, não vou aqui entrar em todos os pontos, pois vão ter a apresentação, o que procura esta estratégia é, desde a sua concepção, o objetivo de maximizar a qualidade de vida das pessoas, que dizemos muitas vezes, mas que não é fácil de resolver e com a exploração dos recursos. Este conceito, este último conceito, é o que nos faz olhar mais à vente, de ver como podemos aplicar e trabalhar para obter um benefício máximo. Daí surge a economia azul, a biotecnologia, etc. Com isto, a Estratégia Regional de Economia de Crescimento Azul procura estabelecer bases, bases que produzam um crescimento sustentável e que concilie a parte ambiental, social e económica com uma estratégia. aplica uma abordagem holística, tornou prático com pilares e eixos que eu vou mostrar agora, fazem que cada pilare e eixo avance para projetos e ações que sejam coisas tangíveis. Acabaram-se as estratégias no ar. Quando concebemos, devemos pensar nos recursos da implementação. Devemos poder medir, não basta ser capaz de ver que cumprimos os objetivos, mas também para poder devolver a todos os atores à sociedade. E devemos ter modelos e propostas concretos de governação para assegurar uma continuidade. Foi feito de um ponto de vista participativo, criou-se um grupo assessor, grupos de trabalhos, onde participaram vários representantes do ponto de vista das entidades do sistema de integração ibero-americano, mas também representantes do setor privado, do setor educativo, da sociedade civil, ONGs, certamente que alguns já participaram e representantes também da administração da sociedade civil, como dizia, do setor educativo, da pesca, da cultura, do turismo e do setor educativo. Tendo a ver como podemos promover a economia azul na região, como podemos promover a biotecnologia com o aproveitamento dos recursos, com uma menor exploração, como podemos trabalhar em promover as carreiras azuis, maior profissionalização dos setores, como podemos promover o empreendimento que é a fonte da geração de ideias, da inovação e da promoção do valor, com um empreendimento jovem, que é onde temos mais criatividade, como podemos trabalhar juntos, a adaptação e a mitigação da mudança climática, como assegurar estruturas de governação, falamos de observatórios, de redes, como podemos fazê-lo num ponto de vista equilibrar na concorrência e nunca nos esquecemos da nossa história e da nossa cultura, esse conhecimento tradicional é a base do nosso passado e certamente o do nosso futuro e acabou aqui a estrutura da ERCA é muito simples, objetivos, pilares, eixos estratégicos e projetos e ações concretas. Procuramos ser verdes, comprometendo-nos com o meio natural, sermos inclusivos, sermos competitivos, a atividade económica é fundamental no âmbito marinho-costeiro com inter-relação e sermos, e ser inovadores com uma perspetiva de mudança e para isso devemos trabalhar em quatro pilares, para sermos verdes, inclusivos, competitivos e inovadores. Devemos trabalhar e apostar no conhecimento, na criação e transferência de conhecimento, devemos apostar em crescimentos e mecanismos de governação, em estratégias relacionadas, vamos apostar em investimentos que sejam planificados numa economia azul que cumpra com estes objetivos e que seja competitiva e inovadora. A clusterização, um crescimento promovido com a igualdade de oportunidades com os jovens, com as mulheres, os indígenas e todos os grupos e pessoas que habitam a América Central. Como dizia isso, será preciso ter indicadores com uma orientação para resultados concretos que se possam medir. E aqui tem alguns exemplos. Convidamos a nos seguir. Houve um esforço muito grande de comunicação nas redes sociais através de vídeos e convidamos-nos a seguir este trabalho e dar a vossa contribuição. Foi criado este projeto com muito carinho, com a participação de muitas pessoas e esperamos para ficar também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rosa e espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Muito obrigado, Yolanda. é incrível a quantidade de coisas que estão a surgir aqui. Embora se fiquemos sem debate, já tivemos aqui muitos pontos. Antes de apresentar a Rimena, falamos na juventude e passo-lhe a palavra então a ela. Yolanda, parabéns pela apresentação. Acho que foi muito completa. Acho admirável o trabalho que estão a fazer e sobre também ver como como já estão a pensar no futuro, como já têm esta planificação para este futuro. Também identifico-me com a sua posição quando fala claramente de que devemos atuar, que já bastam as palavras, que isto é um projeto, não, não. já está na hora de avançar e deveríamos mudar esta coisa de estudar o ambiente por resgatar o ambiente. Já não é cuidar. Quando vemos as investigações recentes, vemos que já temos muito pouco tempo, portanto, o que devemos fazer é recuperar o ambiente. Portanto, muito obrigado. não sei se quer que eu apresente a Jimena. Portanto, a última palestra vai ser da Jimena Betancur, a perita em economia azul. Jimena, o espaço é seu. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado, Rosa, e toda esta equipa pela implicação e à coordenação. Eu vou falar um pouco de uma das gavetas que temos aqui, que é o empreendimento do qual falava a Yolanda. Então vamos falar um pouco do que é o empreendimento azul, que tem enfrenta as mesmas dificuldades e as mesmas barreiras que o ambiente social, o empreendimento socioambiental, mas ainda se calhar mais profundas porque em termos de conservação como o senhor João Marinho já há mais trabalho, há muita presença de organizações ambientais, de organizações sociais, de presença estatal nas zonas marinhas costeiras há muitos casos em que são sítios mais abandonados dos países. Há pouco foram publicados três cartografias por parte de uma organização que fomenta o empreendimento e cartografias de Guatemala, Honduras e Salvador e o Noreste do México e não estão a incluir nenhum tipo de empreendimento marinho e costeiro nem dentro das organizações com as quais se falou para estes trabalhos está incluído este servor da conservação por isto dá-nos uma triste ideia nesta região mas acho que isso é o caso na toda América Latina eu tenho experiência na América Latina com temas do mar e do oceano e à exceção do Chile Peru Equador e México que tem um setor das pescas muito forte comparado com outros países há pouco o que se fala do mar e aquilo que se entende desta economia do mar da ligação que tem com todas as nossas decisões de consumo e de política pública então eu queria falar primeiro deste empreendimento azul que curiosamente em toda a região vão ver muito apoio de organizações de conservação muitos destes projetos têm uma vida muito semelhante ao empreendimento verde florestal nas zonas terrestres esse muito desenvolvimento de tecnologia na região estamos muito por fazer com o recurso marinho em termos de alimentos funcionais cosmética química mas é muito pouco aquilo que se está a fazer estamos a voltar às algas e aos seus benefícios acho que há muitas oportunidades aqui para os outros países que têm algos naturais e outras por invasão por excesso em México por exemplo há empresas que estão a procurar utilizar essas algas que estão a invadir as praias há empreendimentos criados pelo setor ambiental como eu dizia e aqui uma segunda desligação este setor ambiental que são energias muito grandes todas as nós conhecemos conservação internacional CNC CI combinado com outros setores nos países às vezes o fundo ambiental desse país a fundação nacional que invista muito no ambiente temos que o setor o setor pesqueiro está mais abandonado em diferentes países temos o organismo nacional de regulação da pesca o agricultor dá mais apoio o Chile o México tem bons programas de apoio ao empreendimento mas vê-se muito pouco porque o empreendimento há custos muito altos aqui o consumidor acaba não entende muito bem vêem marcas de responsabilidade e também não percebem muito bem o que é que isso tem o que é que isso tem a ver com as decisões que possa tomar em relação ao lixo acabamos ainda não entendemos muito bem o impacto que isso tem no mar por outro lado muitos destes empreendimentos foram apoiados com dinheiro de conservação não destinado ao desenvolvimento de empreendimento então tornou muito lento o desenvolvimento destes processos os líderes destes projetos ou as fundações ou os fundos estão a ver como se vão apoiar com estas coisas com regulamentações que variam muito e impedimentos das leis de cada país modelos de Blender Finance que são modelos de financiamento misto que se estão a desenvolver neste momento há um avanço importante há oito ou dez anos aliás de fundos de investimento dedicados exclusivamente ao oceano e a temas específicos no fomento da pescaria da aquacultura e pouco a pouco foi crescendo um setor de fundos a maioria são europeus alguns dos Estados Unidos e conseguiram colocar montantes importantes de recursos a nível económico mas também era mais fácil o diálogo sobre o apoio da economia e o empreendimento o aparecimento destes fundos onde se encontra Altilia na Europa Polination HSBC Pegasus não são muitos mas são fundos que começaram a começaram a procurar de forma fundos de forma mais inteligente para criar bolsas de investimento grandes para estes temas acho que o mais importante hoje para resgatar os corais o que me traz aqui hoje é um fundo global para recifes de coral chegamos a uma situação muito grave em que os recifes são chamativas e então a intenção é salvar estes recifes antes da sua extinção situação muito complicada uma coordenação das agências das Nações Unidas com também entidades privadas e bancos que procuram assistir às regiões do mundo que têm algum sistema coralino que possa sobreviver que seja resgatável para que estas regiões apresentem projetos de investimento que possam reduzir as ameaças contra o coral este é o desafio dos países neste momento que está a ser onde encontrar estes negócios que criem valor positivo para o coral e de repente o dinheiro está disponível e as alianças mas o modelo ainda não então voltamos à situação da dificuldade destes empreendimentos mais uma recomendação se estão a trabalhar em política pública desenvolvimento de programas o que aprendemos nós trabalhando para este fundo global do coral a fazer uma proposta para eles o que vimos é que a economia do oceano não é como outros setores de empreendimento não está bem desenvolvida não há capital inicial falta muita capacidade nas aceleradoras as minhas incubadoras que trabalham com a economia azul porque não conhecem muito sobre geração de valores para a biodiversidade ou para o clima então estes empreendedores têm um trabalho bastante complicado para desenvolver o seu negócio por outro lado se procurarmos ser mais estratégicos em reduzir as ameaças locais sobre os recifos de corais a primeira coisa é procurar trabalhar com agricultura com as empresas de água para construir instalações de água aqui na América Central onde temos o principal recifo em Belize e Honduras onde não tem as tensões de tratamento de águas com este fundo estamos a tentar fazer isso juntar dinheiro público e de cooperação para conseguir criar estes cupões de qualidade de água que pode ser que cheguem por obrigações como obrigações de economia azul mas o objetivo é reduzir estas ameaças é importante começar a pensar um pouco nestes mecanismos como ativar e criar estes investimentos de agentes privados ou públicos porque uma das ameaças maiores que há contra os oceanos estes modelos de financiamento misto que vamos ver aparecer cada vez mais são um mecanismo muito bom para os governos para agências internacionais de cooperação para juntar recursos para poder financiar todas as etapas de desenvolvimento destas soluções ou destes negócios o caso aqui das obrigações pode-se fazer com o privado porque está em presa da água tem que entrar capital público para financiar a infraestrutura tem que chegar também o apoio das comunidades porque devem administrar assembleias de água também o setor académico porque é quem faz a monitorização da avaliação dos efeitos que está a ter sobre o Recife e sobre o coral que está a criar o mecanismo portanto eu convido-os a ver esta questão do marine conservation a economia azul outra das coisas que eu acho que é preciso preparar a nível governamental em termos de empreendimento a sua acho que não estamos muito longe de ter quadros de reporting para as empresas financeiras sobre o impacto que está a ter em bio inversidade em termos de investimento posso ajudar a canalizar recursos para empresas mais responsáveis o que é preciso garantir é que existem empresas de pesca responsável com restaurabilidade que podem mostrar um impacto para a comunidade são redistributivos acho que vem um melhor espaço para avançar na América Central temos a economia azul acabo reiterando esta mensagem preciso estarmos unidos e fazer um trabalho muito sistémico de diferentes tipos de capital estamos a colocar aqui capital com concessões catalítico nos permite avançar no desenvolvimento de todas as etapas iniciais e questões dos negócios e depois o capital de investimento pode entrar na parte de crescimento portanto é preciso começar a entender muito bem tanto o investidor ver como uma organização de conservação toma as suas decisões e os seus critérios de conservação e o outro lado portanto há muitas lições aprendidas nos negócios que que tem ou que chega ou não chega porque os investidores às vezes têm uma linguagem diferente dos conservadores portanto vão ter que reduzir esta brecha porque se não chegar capital privado aos mares à conservação não podemos fazer muito com este recurso tão maravilhoso e que partilhamos portanto convido a convido-os a procurar mais alternativas para fazer estes programas em comum estes projetos para conservar-se cada vez apontamos todos mais para esta busca de recursos desta forma esta é a minha recomendação muito obrigado muito obrigada Jimena sobre assuntos que são chave é necessário trabalhar de forma conjunta em diferentes setores porque afinal é o mesmo mar é o mesmo oceano todos os problemas estão completamente interrelacionados é muito emocionante poder ver como todos os participantes todos os participantes e aqueles que estão em casa e os que estão a ouvir em diferentes sítios da América Latina na verdade é muito emocionante pensar que existe essa necessidade de falar desde diferentes perspetivas mas com o mesmo objetivo e o mesmo propósito muito obrigada a todos todas e todos que tiveram Caia Daniel Yolanda Jimena Iliana muitíssimo obrigada pela vossa presença a tornar a dar mais sentido a todo este assunto muito obrigada queria também acrescentar algo à palestra da Rima é muito oportuna e esperamos que estas dificuldades que ela mencionou possam ser superadas para terminar vou-me atrever gostaria de dar um breve reconhecimento a todos vocês como podes estrantes no dia de hoje a todos os participantes que tiverão a iniciativa de participar hoje e de informar-se às várias organizações que trabalham aqui na Venezuela como o Centro de Investigação dos Tiburões Projeto Tália Provita Terra Viva etc. sei que não é um trabalho fácil e que o que nós temos que fazer é corrigir os problemas que se apresentem e tornar esta força um motor para continuar a trabalhar às vezes podemos pensar que tudo está perdido e vou citar uma canção do Fito Pais que diz que quem disse que tudo está perdido eu venho a oferecer o meu coração e eu vejo aqui muitos corações que estão dispostos a oferecer ajuda para salvar-nos muito obrigada é um prazer estar aqui muito obrigada e obrigada a Rosário por ter respondido às perguntas que estavam no chat as perguntas que fizeram antes os participantes ficamos por aqui este é apenas um ponto de contato do nosso trabalho para que possamos continuar a avançar e a progredir através de tantas ações comuns que têm a maior urgência por isso muito obrigada por esta ligação esta conexão espero que daqui saiam muitos bons momentos e ações fico por aqui dou por finalizada esta sessão mas ainda há muitas sessões nesta semana ambiental e muitas conexões para conseguir para continuar a fazer muito obrigada a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer Obrigado.